Vai lá. Pessoal, esse é o meu comentário da semana, que será veiculado em inúmeras rádios do Brasil inteiro e a frequência dessas rádios está passando aqui debaixo para vocês também acompanharem. Um grande abraço. Meus amigos ouvintes, aqui é o deputado federal Felipe Barros falando diretamente de Brasília, trazendo vocês para dentro do Congresso Nacional. Você sabe o que está acontecendo no partido do presidente Bolsonaro? Nós, parlamentares leais ao presidente Jair Bolsonaro, temos a obrigação de explicar para você o que está acontecendo no nosso próprio partido, o PSL. Hoje o PSL tem dois grupos. O nosso é o grupo leal ao presidente Bolsonaro. Estamos com ele para o que der e vier, com ou sem dinheiro. Estivemos juntos na eleição. Estamos juntos agora e estaremos juntos no futuro, com ou sem dinheiro. O presidente Bolsonaro é nosso líder, ponto final. O outro grupo também se dizia leal ao presidente Bolsonaro, mas isso foi só durante a eleição. Depois, mudaram de lado. Agora, atacam o presidente e até a sua família. Falam todo tipo de bobagem. Nem o PT agride tanto o nosso presidente. Além disso, nós, leais ao presidente Bolsonaro, também temos recebido muitos alertas sobre possíveis problemas nas contas do partido, que são controladas pelo grupo bivarista. Por essa razão, pedimos a abertura detalhada das contas. Queremos apurar essas denúncias. Temos o dever de defender o dinheiro público e o presidente está conosco. Ele não quer e não pode correr o risco de ficar em um partido onde há problemas, para depois ser acusado de descuido e omissão. Por isso, precisamos abrir a caixa preta do PSL. Para nossa surpresa, a outra turma não quer abrir os dados. Reagiram violentamente contra isso e começaram uma verdadeira guerra quando pedimos simplesmente a abertura das contas, uma auditoria independente escolhida pela maioria dos parlamentares, cujos votos trouxeram esses recursos que hoje estão às escuras. Por isso, eles querem nos calar, nos suspender, nos expulsar e tudo mais que puderem fazer para se livrarem do que mais nos apavora, abrir a caixa preta. Podem expulsar todos nós para fabricar a maioria. Vamos seguir lutando pela moralidade com o dinheiro público e, sobretudo, manteremos nossa lealdade ao presidente da República, Jair Bolsonaro e à nação brasileira. Onde o presidente estiver, estaremos com ele para o bem do Brasil. O presidente costuma citar uma importante passagem da Bíblia, João 8, 32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo.